Música Opa, e aí? Seja bem-vindo pra mais vídeo. E no vídeo de hoje, esse é o review do 9th Doctor Adventures Vol. 1, Ravagers. Né? O retorno do Christopher Axel como non-doutor depois de 16 anos, né? Sem participar de qualquer coisa relacionada ao Doctor Who. E esse review, ele vai ser um pouco... ele vai ser diferente, né? Bem diferente dos outros reviews que foi passando. Né? Porque antes, principalmente o review de Box 7. Eu fazia, né? O outro, que foi o do 10th Doctor Adventures. Né? Eu fiz um vídeo pra cada história. Aí eu juntei tudo e lancei um review. Esse vai ser só um vídeo só com as quatro histórias. E também eu vou... eu não vou fazer a parte do resumo. Porque eu acho que deixa o vídeo muito chato, entediante, muito comprido. Então vai ser só o que eu penso sobre cada história. Um review bastante. Então, se inscreve e bora pro vídeo. Começando com Seer of Freedom. O primeiro áudio do Box 7. É um áudio bom. É bom, é uma boa abertura. Tem bastante ação. Eu acho que... né? E eu também acho muito interessante a forma que o áudio usa a narração. Né? Que você tem... Que ele começa com os eventos que são do final do áudio. Que eles conectam com o final do áudio. E o áudio inteiro é um flashback com algumas partes do doutor e da áudio conversando entre si. Eu achei legal essa... Tipo, não sei. Um negócio tão linear assim. E o Christopher Eccleston parece que ele nem... Parece que ele acabou de sair do set de filmagem, tá ligado? Ele faz um papel incrível aqui. Tipo, não tenho o que reclamar. Parece que... Parece que é tipo... Ele acabou de gravar a Party of the Waste, tá ligado? Ele vem... 16 anos sem fazer o personagem, ele volta e já tá bom assim, tá ligado? Eu acho que a Companion Temporária Nova tem uma boa introdução. Apesar de que ela não aparece muito nesse episódio. Talvez são... Porque são três partes, né? São três histórias interligadas. Mas... É bem legal. Os dois cliffhangers que tem na história são bons. Né? Eles fazem você querer escutar o próximo áudio. Logo depois de você terminar. E... É... Eu acho que um... Nove? É uma história que ela é bem, bem boa. Então eu acho que um nove seria uma boa nota. O segundo áudio... Né? O Catacism. É o áudio do meio. O que significa que ele não é lá muito bom. Ele resolve os cliffhangers do último áudio nos primeiros, sei lá, 10, 15 minutos. E depois ele vai ficando bem chato e fica bem lento. E... Não tem praticamente nenhuma ação acontecendo. E... É... Eu acho que... Sei lá, Manu. Sete, tá ligado? Eu quase dei um seis e meio. Mas acho que sete é bom. Ele é só muito... Lerdo. No... Na grande parte, tá ligado? Porque você faz esses cliffhangers no... No áudio anterior. Só que eles são resolvidos muito rapidamente, tá ligado? Tipo... Quinze minutos e já não... Já acabou. Já foi resolvido os dois cliffhangers. Aí você tem só... Diálogo. É só isso. É só... Diálogo e mais diálogo no negócio. É bem... Bem entediante e bem chato esse áudio. Tipo, não é nada... Não é culpa dos... Dos atores ali. É só culpa do script mesmo. Que eu não entendo porque que foram os três escritos pelo Nicholas Briggs. E o último, né? É Food Fight. Esse áudio, ele é... Muito estranho de jogar ele. Porque ele é muito confuso. Ele é muito, muito confuso. Ele joga muita coisa, tipo... Do nada, assim, e... É bem confuso de entender o que que tá acontecendo nele. E... Só que ele é bom. Porque ele é... Tipo, você tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo... Que ele fica nesse ponto meio... Estranho, tá ligado? Que... Ele é muito confuso. Mas ele é bom. Ele tem bastante ação. Eu não sei. E... Só que... Sei lá. Eu acho que... Um... Sete e meio. Pra ficar... É, eu acho que o sete e meio seria bom. Porque ele tem muita ação. Só que daí... Tudo que você teve até agora... É... Fica praticamente irrelevante. Porque você não... Porque... Tipo, a linha do tempo que os Ravagers são soltos... Ela é, tipo, abortada, tá ligado? Tipo... Ela é só cancelada e tal. O doutor... Volta na própria linha do tempo... E corrige os erros que ele fez... Antes de... Ter feito. E... Então, tipo... Todo negócio com a Nova lá... Companion temporária... Nada disso meio que importa. E... A Nova também... O... Tipo... O... Ser essa companion temporária... Eu até entendo. Mas agora você fazer isso... E terminar o áudio com ela e o doutor... Conversando... E o doutor oferecendo ela... Uma viagem no espaço de tempo... E depois você chegando no próximo box set... E completamente... Ignorando ela... Tipo... Pra que fazer isso, tá ligado? Faz um box set com ela logo. E também eu acho que isso diminui um pouco a Rose... Né? Sendo a primeira pessoa... Que ele levou pra viajar... A primeira companhia que ele teve depois da Guerra do Tempo. E... Então... Tipo... Tudo que acontece nesse box set... É... Irrelevante na história. Você me entende? Ele vira... Uma coisa... Irrelevante. Porque... Nenhum dos eventos realmente acontecer... Né? A linha do tempo foi... Foi abortada... Foi abortada... Não tem mais... Os coisas... Os ravages são contidos... Fios de Deus continuam rodando... A Nova... Ninguém sabe o que aconteceu com ela... O doutor... Aparentemente... Ele levou ela... Pra terra... Sei lá... Só que a gente não vê isso... Ninguém mais fala disso... Ela só aparece nos três áudios... E some... E... Do que importa também... Se... Tipo... Não é exatamente um desenvolvimento de personagem pra ele... Porque... Em Rose... Ele continua sendo grosso e tal... Tipo... Ele não vai ficando essa pessoa mais... Tipo... Mais o doutor e não menos um cara grosso e babaca... Tipo o que aconteceu com o primeiro... Né? Que ele começava grosso e escroto e babaca... Um velho ranzinza... E ele vai meio que amolecendo ao longo das temporadas... Tipo que nem o desenvolvimento do dono... Ele começa grosso e duro e... Muito babaca, tá ligado? Ele é muito escroto... E ele vai... Tipo... Melhorando... Ao longo do... Por causa da Rose... E a nova... Só não faz sentido, tá ligado? Tipo... Primeiro que diminui a Rose... Segundo que não faz sentido... No desenvolvimento de personagem que ele tem depois... Entendeu? E... É... Mas isso é um box set... Mais ou menos... Eu também não entendo pra que jogar o nono doutor... Nesse cenário de fim do universo... Tá ligado? Eu... Sinceramente não entendo... Tipo... Parece muito que eles tinham... Uma... Um box set... Sobrando... Tipo... O Nicholas Briggs tinha essa ideia... Pra algum box set... Que ia ser... Sei lá... O sétimo doutor... O oitavo... Ou algo assim... Aí eles falaram... Vamos botar pro nono... Tipo... Porque escreve alguns negócios aí... E vamos jogar pro nono... E foi isso que aconteceu... Tipo... Não sei... Não parece ser... Um box set... Feito... Exclusivo pro nono doutor... Pensando em ser o nono doutor... Parece que eles pegaram... Um personagem... E... Remodelaram algumas coisas... Pra ser pro nono... Entendeu? Eu não sei... Eu... Realmente não sei... Se é um box set... Tá tão bom assim... Tipo... Acho que eu daria um... Acho que... Sete e meio... É... Sete e meio... É uma... Uma boa nota... Porque... Assim... Não é... Não tem nada a ver com... Os atores... Ou... O Christopher Eccleston... Incrível como ele consegue... Voltar a ser o doutor... Depois de 16 anos... Sem fazer o doutor... A Nova também... A Audrey... Todos os outros... Coadjuvantes... Fazem um papel incrível... Só que eu acho que é mais parte do Nicholas Briggs mesmo... De ser um... Um script meio... Fraco... Eu ouvi dizer que o... O próximo, né... O Respond to All Calls... É melhor... Até porque ele foi escrito por 3 pessoas diferentes... Nenhuma delas sendo o Nicholas Briggs... Então... Só esperar pra ver, né... Receber o meu... Mas... Então foi isso... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Um... Né... Um... Formato de review... Que eu sinto que pra mim... É melhor de fazer... Eu sinto que pra vocês também... Eu acho que fica melhor esse tipo... E o vídeo... Porque o vídeo do... Do... Do oitavo doutor... Do... Stop Morning... Foi tipo... Muito longo... Uns 40 minutos... E tipo... Desses 40 minutos... 30 foi eu falando da história... E eu acho que isso... É chato de eu gravar isso... Você entende? Pra mim é chato de gravar... E eu sinto que é chato de ver também... E... Eu acho que falando assim... O vídeo fica mais rápido... Fica melhor pra eu falar... Fica melhor pra eu editar... E... Não acaba sendo esse vídeo gigantesco... De... Sei lá... 50 minutos... Uma hora... Entendeu? Eu acho que fica melhor... Me diz o que você achou... De eu fazer esse novo estilo... De review... Não só de review de Box 7... Mas de review em geral... Sem fazer esse resumo... Também sobre o review do Box 7... Não lançar... Um vídeo separado... Pra cada história... E lançar sim... Como o review do Box 7 inteiro... Eu quero muito saber... O que você... Né... Se você gostou ou não disso... Eu quero muito saber o que você achou... E... Se você escutou o Revedress... Eu quero muito saber o que você acha também... É sempre legal interagir com outras pessoas... Ver opiniões diferentes... Pons de vista diferentes... E eu gostaria bastante de ver... Então... É isso... É... Se inscreve... E até a próxima... Falou!